Ó, gravando aqui e gravando... Aí, show! Nossa! Começo frustrante, cara. Era pra eu fazer isso aqui, ó. É que tá ventando. É, você que eu fiz assim, ó. Ó, tá ventando. Viu como tá ventando, Atalho? Nossa, tá ventando pra caramba. Vocês tão vendo? Tô no meio do vendaval aqui. Aliás, estamos na Flórida, um lugar que tem muitos furacões. Sim, com certeza. Já passamos por alguns aqui. Pois é. Fala, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeozinho de react pra você que gosta com o atleta brazuca. Olha que beleza. Mais ou menos brazuca, né? É. Porque pelo que tudo indica, esse cara é naturalizado italiano. Ou é italiano naturalizado brasileiro. Não sei. Se você conhece mais a vida de Alf e Poli, comenta aí pra gente o que você sabe sobre ele. Porque ele é o cara que nós vamos reagir hoje. Roda a vinheta aí. Oi, pessoal. Coach Rubens passando pra dar um recado pra vocês que chegaram até aqui e não fecharam ainda o conteúdo da Universidade Maromba. Vamos lá. A Unifil, Universidade Filadelfa de Londrina, reconheceu a Universidade Maromba como uma plataforma educacional válida como horas complementares pra todas as faculdades do Brasil. Isso porque a Unifil é reconhecida pelo MEC e ela fez com que a Universidade Maromba chegasse ao status de curso de extensão. Uma vitória muito grande pra nós que vai fazer com que você possa cursar um curso em que realmente você aprende algo sobre bodybuilding, sobre musculação e que ainda assim complementa sua carga educacional. Todas as faculdades do Brasil vão aceitar o nosso diploma a partir de janeiro de 2021. Você pode fazer parte da primeira turma de marombologistas que nós vamos formar. Essa é a sua oportunidade de assinar a melhor plataforma educacional de musculação já criada na história do Brasil por apenas R$ 34,90. Vejo vocês lá. Pois bem, nós não focamos muito ainda em atletas nacionais. Mas é uma boa, né, viuzão? Com certeza. Eu acho que a gente precisa ter inclusive a ajuda da galera aqui, hein? Com certeza. Então eu já vou recrutar a minha tropa. Aquela mesma tropa que vai na foto de todo mundo que a gente reage aqui e massacra. Boa. Que nós gostamos. Vocês vão realmente comentar aqui quem você quer dos atletas brasileiros se nós façamos os nossos próximos reacts. Vou deixar um comentário então fixado e a gente vai dar uma olhada nos atletas. Beleza. E vamos ver o Alf Polly. Eu preciso confessar pra vocês que eu não sei muito sobre o Alf Polly. Vi pouco sobre ele até o momento. Vi que ele tá na Growth, né? Que ele acabou de entrar pra Growth já faz um tempo já. E que ele competiu recentemente e que ele se envolveu numa polêmica com o Horse. É mesmo? É o que eu sei do Alf Polly. Não sei muito mais sobre isso. E agora nós vamos fazendo um react pra analisar o shape dele, né? Eu recebi muitos comentários sobre, pô, o shape dele é muito bruto, é muito hardcore, você tem que ver e tal. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele tem de ponto forte, como ele treina, que vai ser legal, né não? Gravando a tela. Estou gravando a tela. E vendo Alf Polly. Já impressiona. Caraca, impressiona. É grande o bicho. Bruto, hein? É grande. Super vascularizado. Músculo com os ventres musculares super arredondados, super cheios, né? Isso aqui, ó. Nossa. Uma vascularização perdida, hein? Ô, rapaz. Volumoso o bicho, hein? É, uma crítica que, assim, ele tem muita vascularização, mas ele tem também muita varise, né? Tem muita veia que já evoluiu pra varise ali. E apesar disso impressionar, isso não é muito bom pras competições, tá? Mas isso aqui, cara, é trabalho duro. O cara chegar numa condição dessa, de realmente evoluir uma vascularização pra uma varise, tem um lastro genético, obviamente, mas imagina o tanto que esse maluco já não agachou na vida dele. Já não fez lag press, né? Pra ficar com as veias nessa condição. Nó. É grande. O bicho tem tamanho. E aí, estou dando um spoiler do momento em que ele foi patrocinado por outra marca. É, da época do MHP. É, da época do MHP aqui. Ele parece que está um pouco mais jovem mesmo. Ainda muito grande. Eu não sei, aqui ele não parece pronto pra competir, né? Vejo ele um pouquinho coberto com água ainda e tal. Mas ele não é um cara que ele tem as divisões musculares super evidenciadas. Né? Ele tem muito tamanho, muito, muito, muito tamanho, muita massa, muita densidade. É um cara que ele deve treinar muito intenso, por isso que a gente consegue ver esse aspecto sólido, né? Olha pra você ver, cara. Olha lá na imagem do espelho. Quando você vê esse abaulamento do tecido muscular, é que o tecido está segurando tanto o glicogênio, tem tanto sangue ali com o metabólito por causa do pump e tudo, que parece que não tem mais pra onde o músculo ir. Parece que o músculo vai rasgar, vai estourar, né? Quem consegue esse aspecto é porque treina com muita intensidade, consegue manter realmente a fadiga muscular muito alta. Porra, que variaçãozinha linda, velho. Olha que legal que ele está fazendo. Vou voltar até um pouquinho aqui. Ele pegou uma barra, montou como se fosse fazer a remada a cavalinho e está fazendo a remada. Alguns chamam de serrote, eu chamo de unilateral com halteres, né? E provavelmente esse maluco fez isso porque não devia ter peso pra ele fazer a remada. É verdade. Porque olha o tanto de peso que tem ali. Só eu que reparei no cachorrinho ali? Cachorrinho? Tem um cachorro ali, não tem? Nossa, tem um cachorrinho ali, velho. Caraca, velho. Olha que bonitinho, cara. Se esse cachorro é dele, o nome dele é Alf e Poli, esse tinha que ser o Alfinho. Ah, é verdade, é verdade. Que gracinha de cachorro, velho. Mano, que da hora, velho. Vamos lá, vamos as análises. Aqui tem peso suficiente pra um cara forte treinar, fazendo uma remada cavalinho, tá? O maluco está fazendo remada unilateral, brodinho. Tem cinco placas aí, mano. É cem quilão. Mano, do céu. Cem quilão. Um braço, tá? Fala, galera. Estou interrompendo o vídeo aqui porque logo depois que a gente fez esse react em homenagem ao gigante brasileiro Alf e Poli, eu descobri, através da patrocinadora dele, a Growth, que ele está travando uma batalha super difícil contra a depressão, cara. E o intuito do nosso canal, sempre, além de informar você, é de te divertir, deixar o seu dia mais leve, um pouco mais tranquilo, mais gostoso. E não é legal você saber que alguém como o Alf, que é um grande atleta, está passando por esse momento tão difícil. Então, como eu sempre solicito que vocês vão até a página das pessoas que a gente traz aqui e deixem um recado lá, dessa vez eu quero que você faça isso e mostre que a comunidade Maromba é muito forte e unida, cara. Passa na página do cara lá, deixa um recado bacana, deixa uma mensagem de carinho, de incentivo, pra que ele volte logo a trazer conteúdo pra nossa internet. e mais do que isso, que ele volte num shape ainda melhor do que ele sempre apresentou. Um abraço, Alf, nós estamos juntos, mano. Ó, tudo bem que tem um vetor ali distribuindo a carga na alavanca, mas mesmo assim, tá? É muita coisa. O bíceps dele é um ponto forte, ele tem muito volume. Caraca, velho. Ó, o bicho é bruto, hein? Meu Deus, cara. Cara, muito peso, muito peso. Uma coisa que vale a pena a gente falar pra vocês aqui, é que eu vejo frequentemente as pessoas treinando trapézio com um peso muito distante do que deveria treinar. Trapézio é um músculo extremamente forte, ele tem um torque, que é uma coisa violenta. E normalmente a gente treina pra sentir aquela fadiga em 15 e tal, e bicho, pra um trapézio crescer, cara, você tem que fazer como um alfipólio, não colocar essa carga do alfipólio que você não vai conseguir, tá? Mas você tem que treinar em altíssima intensidade o seu trapézio. E é bom você explorar todas as zonas de repetições dele, porque apesar dele ter uma quantidade de fibras mais oxidativas e precisar de um número de repetições maiores, é muito legal você trabalhar com repetições com altíssima carga e menor volume, porque isso pode atingir aquelas poucas fibras, né, pouco oxidativas que o seu músculo tem. Então você consegue um desenvolvimento melhor de trapézio, e o seu trapézio é muito mais forte do que você imagina, cara. Variaçãozinha de bíceps muito boa, não aconselho pra iniciantes, porque olha como o alfipólio ele movimenta um pouco a articulação do ombro dele. O ideal nesse movimento é não haver nenhuma movimentação aqui, ou só deixar essas movimentações pras últimas séries, tá? Então ele movimenta um pouquinho ali, mas tá super estável, o tronco dele tá estável e tal, ele consegue colocar o foco no bíceps. Se você é iniciante, cara, provavelmente o seu braço vai fazer muito movimento assim, aí você vai sentir muito o deltóide anterior, não vai sentir o seu bíceps trabalhar. Gosta de treinar um bíceps o menino, hein, Willzão? É um vascularizado pra cacete, hein? Olha aí, velho, o que mais te impressionou nele até agora? A vascularização? Ah, o tamanho de uma forma geral e a vascularização que é impressionante, cara. Eu não lembro de um atleta assim... É, o meu foi a densidade, cara. A densidade, porque... Muita maturidade, né? É, eu não vi ele extremamente seco nos vídeos, tá? Eu acho que em nenhum dos vídeos ali ele tava realmente pronto. Mas a densidade mostra que é um cara que deve treinar marreto. É, ele treina pesado, olha isso. Marreto, é, já dá pra ver pelo peso ali. Mas, cara, posso te falar uma coisa? Às vezes você olha a bateria de peso ali completa e tal, e o cara fazendo, pode ser que esse cara não esteja chegando no limite dele. Pode ser que ele seja muito forte, que ele consiga produzir muita força, mas ele não chegue no limite dele. Vou dar um exemplo pra você. Frequentemente, eu recebo clientes da minha consultoria falando assim, ah, eu sou fraco. Aí eu falo, como você é fraco? Ah, eu agacho com 20 quilos de cada lado, com 40 quilos de cada lado, e os meus amigos agacham com 80. Eu falei, cara, mas você já parou pra pensar que esse cara que põe 80 quilos na barra, ele pode estar treinando submáximo, e você com os seus 40 tá indo até a falha, mastigando, mordendo. Tecnicamente, você tá treinando mais pesado do que o seu amigo. Porque se o seu amigo não chega nem perto da falha, e mesmo movimentando uma carga maior do que a sua, ele não tá perto de chegar na fadiga, né, de fazer as microlesões, de chegar realmente na zona de intensidade em que ele vai hipertrofiar, aumentar a força. Enquanto que você, trabalhando com muito menos carga, tá chegando muito perto da sua fadiga, tá quase no limite, tá dando o seu máximo, cara. Então, musculação é mágico por isso. Porque é uma guerra de você contra você mesmo. Pegar mais peso com o seu amigo não vai te deixar mais forte. Pegar mais peso do que você pegou no último treino, vai. Então é isso que é importante pra você, entendeu? Por isso que eu estimulo muito dentro da minha consultoria as pessoas a darem o seu melhor naquela sessão de treino. Vai no limite. Eu gosto. Eu sei que tem um movimento que fala que não, não precisa chegar na falha e tal. Eu respeito muito e eu acredito que dê resultado também. Eu gosto do pega-paca-pá. E o pega-paca-pá não é encher a barra de peso. É chegar no seu limite. É fazer repetição até você não aguentar mais. Você entendeu? E o físico do Alf, parece uma wellnessona, hein, cara. Forte, hein? Você dá... Não, não. Forte não. Eu vou dar uma zoeira agora, tá? Alf, não te conheço, mas eu vou dar uma zoadinha. Porque o canal aqui é pra se divertir, irmão. Entendeu? Sei que você é grandão, mas eu acho que você gosta de dar uma risada também, né? Tá com medo? Olha aqui, Ruizão. Vamos ver se a gente consegue, não. Não consigo. Eu ia dar um zoom aqui pra fazer uma piada, mano. Porque se você cropa aqui na tela, aqui, ó. Mano, parece uma wellness aí, velho. Parece um cavalo de costas, mano. Um cavalo de costas? É, velho. Parece um cavalo. Já viu um cavalo de costas? É porque na época da veterinária eu sempre faço sensação com o bicho. Cara, não fala cavalo porque ele brigou com o horse. Eu não quero treta no meu canal. Cara, não foi de propósito, velho. Foi sim. Eu nem sabia disso. Você é um cuzão, Will. Eu sou o rei dos trocadilhos? Você é o rei dos trocadilhos, velho. Foi sem querer essa. Troca de Will, Lius. Nossa. Não, mas na moral, Murilo, põe uma bunda, um bunda e um isco tibial de o ego ao cavalo. Ego é sacanagem. Põe de cavalo. É. Põe de cavalo. Tá bom. Olha lá, mano. Olha aí. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho do posterior de coxa do cara. O que é isso, velho? Mano, 35 quilos na rosca direto pra mais. O cara é burro demais. Foda. Aí você pode estar falando aí. Pô, coach, a gente gosta de ver os seus reactors, você ensina, né? Ele tá roubando. Ele tá. Mas o roubo é uma técnica pra usuários avançados. Nem sei como tava esse treino dele aí. Provavelmente ele começou com menos peso. Ele fez séries muito mais técnicas, muito mais focadas em extrair o máximo do músculo dele. E aí isso aí deve ser um dos últimos sets dele. Ele falou assim, ó, agora vamos pôr peso e vamos brincar. Sabe por quê, cara? Bodybuilding é 50% técnica, 50% coração. Se você não tiver coração pra você der esse gás que ele tá dando aí, esquece, irmão. Esquece. Ô! Caraca. Caraca, velho. Caraca. Sabe quem que ele me lembra? Quem? Ó, me deu uma orientação, Murilo. Trago aqui na imagem agora, atrás de mim, a foto de Mike Matarazzo. Ele me lembra o Mike Matarazzo. Me lembra muito o Mike Matarazzo. Tipo do shape, o abdômen mais alongado, cintura não tão fina, mas cintura escapular muito, muito larga. Peitoral, quando elevado, fica um pouco mais raso, mais maçudo. As pernas muito boas. Mike Matarazzo, cara. Shape muito bom. Cara, se me permitem críticas, eu acho que ele podia estar um pouco mais seco. Ele tem muita maturidade muscular. Mas quando eu olho, por exemplo, a movimentação da pele dele, eu consigo ver que ele podia estar com alguns pontos ali no dorsal dele um pouco mais encostado. O glúteo dele está super fibrado, tem muita massa. Podia estar com os vincos mais bem desenhados ali, né? Mas é um atleta de primeira grandeza. Pelo que eu vi, ele virou profissional e aí mudou pra cá, foi isso mesmo? Acho que ele não é profissional ainda, né? Acho que ele não pegou o procard dele ainda, não sei se pegou. Mas é um atleta de nível profissional. É um atleta que facilmente poderia estar figurando em shows profissionais na Open, cara. Porque ele tem bastante tamanho, ele precisa de alguns ajustes, né? Deixar essa linha de cintura menor. Mas, cara, olha como é difícil, meu irmão, você ter um trapézio proeminente no mais musculoso. Olha isso aqui, velho. Olha isso aí, velho. O cara amassando o peitoral é uma pose que não é pra privilegiar trapézio. O trapézio do maluco tá lá na orelha, velho. Tá maluco. Muito bom. Atleta muito bom, cara. Acabou. Muito bom. Surpresa boa, viu, Will? Legal, né? Surpresa boa. É porque assim, eu vivo bodybuilding. Eu faço bodybuilding todos os dias. Todos os dias eu tô em contato com atletas. Por mais que agora eu não esteja preparando eles diretamente. Mas tô vendo tudo que tá acontecendo. E não tinha parado ainda pra avaliar o alfipoli, né? Gostei muito. Atleta muito completo. Na minha opinião, tem que melhorar um pouco as costas. Colocar um pouco mais de volume. Principalmente no lower back ali, né? Parte da saída da dorsal dele vai ajudar muito o shape dele. Vai deixar a cintura dele mais fina. E melhorar um pouquinho a definição. Essa pele tem que ficar um pouco mais encostada. Mas, obviamente, é um cara mais do que no caminho certo. Beleza? Caras, se vocês não são inscritos no canal ainda, estamos prestes a bater 800 mil. E eu conto com a sua ajuda. Compartilha esse vídeo aqui pra alguém que é fã do alfipoli. Que esse cara vai se inscrever no canal, talvez. Olha que legal, hein? E vou deixar o primeiro comentário, pro pessoal sugerir os novos. Boa. Sugiram os novos atletas que vocês querem. Atletas brasileiros que vocês querem. Que a gente traga aqui. Que a gente faz um react do cara que você gosta. Um abraço, fique com Deus, até mais, falou e fui.